Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha, porque eu estou aqui com a dona Nair, a rainha da internet, né? A rainha da internet, o povo fala que é. A senhora acha que é? Né, não? E a senhora vai bonita assim pra onde agora? São Paulo. Ah, pra São Paulo? Não, vamos em Estados Unidos. Colazão bonito, um terço muito do maravilhoso. Que grande. Bonito, né? Nossa senhora parecida. É. Pois é. Pessoal, eu parei aqui um minuto pra contar uma coisa aqui pra vocês e pra minha mãe também, viu? Bonita. Jesus crucificando. É. Mãe, presta atenção aqui. Que eu vou contar uma coisa pro pessoal e vou aproveitar e vou contar pra senhora também. Eu saí um minuto aqui no jardim e eu tô vendo aquele corre, 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 corre. E eu fui perguntar a um dos rapazes que tava ali, né? Todo mundo assombrado. Ô gente, descobriram que tá passando um trem de ferro aqui por baixo da nossa cidade. Já passa tarde. Hã? Ainda não passou com preguiça. A senhora acredita nisso? É até bom, tomara que tenha um buraco ali, porque na hora que o trem passar eu emboco dentro. Ô gente. Aí eu fui conversar com os rapazes e falaram, Adriana, tu não sabe o que tá acontecendo. Tão passando com um trem de ferro, por isso que a cidade tá tremendo. Todo dia à noite. Pode observar que a cidade fica tremendo. Descobriram que tá passando um trem de ferro aqui por baixo. E carregado de muamba E disse que o homem do trem de ferro Tava procurando uma pessoa Pra esconder essa mercadoria dentro da casa Aí o rapaz disse Adriana, tu não quer conversar com ele não Pra tu fazer isso com a casa de vocês É grande, só mora você e dona Nair Aí eu falei, e onde eu encontrei esse homem? Se o trem tá passando aqui por debaixo da terra Aqui da cidade, no túnel aqui Ele falou, não, não se preocupa não Ele para, mas lá na frente o trem Tem um buraco bem grande lá perto da ponte Que é na cabeceira lá da ponte do rio E ele vem aqui pra Itajun Todo dia jantar Aí quando a gente tá conversando Apareceu esse motorista, esse maquinista do trem Aí ele me chamou, o menino me chamou Falou, e aí Essa é a Adriana, filha de dona Nair Não falou não? Não, repara Veja bem, veja bem Essa é a Adriana, filha de dona Nair O senhor tá procurando uma pessoa, né Pra o senhor guardar as muamba Que o senhor traz nesse trem de ferro Que eu sei que é mercadoria ilegal Pra polícia não pegar E eu conversei com a Adriana aqui E ela vai botar lá essa mercadoria Lá na casa dela, que só mora ela e dona Nair A casa dela é grande Aí o homem falou assim Quanto que você quer, Adriana Pra guardar essa mercadoria pra mim? Eu falei, ó Se o senhor me der aí 500 mil reais Eu guardo a mercadoria toda na casa da minha mãe Aqui em casa não Aqui em casa? Não Olha o dedinho Por quê? Porque não Porque não Guarda ela na sua Não, mas aqui fica mais Aqui é mais discreto A polícia não vai desconfiar que tá aqui em casa Eu digo, polícia vai vir aqui Não, não pode Deixa eu falar o que eu falei pra ele Calma Eu digo Pera aí, deixa eu falar o que eu falei pra ele Aí o maquinista falou Adriana, tu tem coragem de guardar essa mercadoria É uma mercadoria É muito cara Mas a polícia não pode saber Que essa mercadoria tá escondida aqui na cidade Tá junto com a Colônia Eu falei, não Como minha mãe é uma veinha Já bem veinha O povo não vai desconfiar Que minha mãe tá guardando Moamba em casa Ele falou, então tá bom Hoje, 3 horas da manhã Você me espera na porta Que eu vou arranjar os rapazes E a gente vai botar essa mercadoria toda lá Na sua casa Eu falei, a metade dessa mercadoria Quando amanhecer o dia Eu vou botar dentro do quarto de mãe Quem já os pais tem Deus não me deixa Não, botar debaixo da cama Botar dentro do guarda-roupa Não, dentro da minha casa não Mãe, mãe, mãe Pera aí, pera aí Não, não, não Mãe, deixa eu te falar uma coisa O homem vai me dar 500 mil reais A mercadoria dele vale mais de 5 milhões E ele vai me dar 500 mil E com a senhora nessa idade Ninguém vai desconfiar Que aqui em casa tem essas coisas Eu mesmo digo, vai Vem, tá ali Vai Hoje não pode não Digo Não vou presa Vai ir presa mesmo Pra tomar vergonha Seu pai não era assim Sua mãe não era assim Seus irmãs não eram assim Seus irmãs não eram assim Eu, graças a Deus Nunca tive parente assim ladrão Pra você ter uma filha ladrão Mas não é ladrão Eu vou tá só guardando a mercadoria dele É ladrão também Não, não é Não é uma coisa que a gente vai ganhar dinheiro Ele falou que me paga à vista 500 mil reais Aí, gente, o que é que eu falei? Ô moço, e como é que vocês conseguiram fazer esse Esse túnel aqui por debaixo da cidade Te ajudou colônia Ele, não, Adriana Isso aqui foi um trabalho muito bem feito Pergunta a dona Naí Que dona Naí Pergunta nada a mim Nada Eu não sou ladrão Ô, gente Mas olha aqui, olha aqui Olha aqui o que o povo tá falando aqui Olha aqui o que dona Ventilina tá falando Adriana, toma vergonha na sua cara Isso é coisa de ladrão E dona Naí é mulher séria Tome Obrigada, dona Ventilina Obrigada, dona Ventilina Deus te dê em dobro Tudo que você desejar Ó, dona Bonelóide, ó Bonelóide É, Bonelóide falando Adriana, se eu fosse dona Naí Eu ligarra logo pra polícia Pra vir tirar você da casa dela Ô, coisa boa Ela tá certa Ela tá certa E a senhora concorda com isso? Concordo Concordo Ó, dona Lapiseira falando Lapiseira Ó, dona Lapiseira falando Adriana, quem guarda roubo é ladrão também Dona Naí podia expulsar você dentro da casa dela Vixe, nossa senhora Ela tá certa O povo só tá me queimando, viu? É, tá certa É um conselho grande que ela tá lhe dando Ô, gente Pois é Aconteceu isso Agora eu vou Tô aqui pensando Tô aqui pensando Se eu vou guardar essa mercadoria aqui no quarto de mãe Não Minha casa não Não Ô, gente Então fica assim Depois que as pessoas falarem isso aí Eu fiquei até com vergonha agora Então eu só vou pedir pra vocês Seguirem a gente lá no Instagram E se inscrevam aqui no nosso canal Que é o Sales e Sales, viu? Continue se inscrevendo aqui no nosso canal Beijinho grande e carinhoso a todos vocês E vamos que vamos